Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu e o André, a gente resolveu gravar esse vídeo sobre jaquetas tuto e proteções. A gente recebe várias peças diariamente com proteções quebradas, para trocar a proteção, para substituir proteção. E aí, o que a gente faz? Damos a opção de colocar a original, essa que a gente já trocou e colocamos a original, e damos a opção de colocar a cordura essa daqui, o André colocou cordura. Porque, geralmente, quando quebra, elas ficam assim, ela fica só aquela parte de dentro. Tem delas que nem tem isso aqui, fica aquele buraco aqui dentro. Então, a gente dá duas opções. Tem a de você colocar a original, e tem a de você fazer essa opção colocando essa cordura, que o André faz ela como se fosse revestida. Então, ela fica assim, cheinha. Então, a gente trocou essa daqui, ó. Ela é do antebraço e do ombro. E aí, ó, quando elas são, quando elas perdem, ela fica assim, ó, esse buraco aqui, ó. Então, o que que ele faz? Ele faz uma proteção novamente com cordura, e aí, costura no lugar. Então, se vocês precisarem, caso quebre a proteção de vocês, a gente tem essa opção, a troca da peça original, ou a troca colocando a cordura no lugar da peça original, tá bom? Então, tô trazendo essas peças aqui, que é as peças que a gente tá fazendo, pra vocês entenderem um pouquinho sobre proteções. E aí, os valores são diferenciados, a proteção original e a parte de colocar cordura.